Fala rapaziada, beleza com vocês? Tô meio sumido aí, porque tá correria esse final de ano Então tô sem tempo pra editar vídeo Mas aos pouquinhos eu vou soltando aí pra vocês Essa é a última parte do nosso campo Foi muito divertido lá, brincamos bastante, comemos bastante Trocamos várias ideias E esse último vídeo aí vai... São parte dos stories que eu fiz E eu achei muito engraçado das crianças lá Da nossa amiga Karina Foi tipo assim, eu vou falar pra vocês Foi engraçado pra caramba Tem um cara lá do campo que toma conta lá Ele deixou uma armadilha lá no rio Pra pegar uns peixes, né? Só que você sabe, né? Criança não tem maldade, né? Acharam o negócio lá com os peixes Aí o que eles fizeram? Eles pegaram e trouxeram, né? E falou que ia comer o peixe Só que aí, o cara lá que colocou as armadilhas lá Foi procurar a armadilha deles dos peixes e não tava E porque as crianças tinham pegado, né? Mas criança inocente Foi lá pegar assim, numa boa E levaram lá pra cima, né? Pra fritar, pra preparar pra eles comerem E nessa aqui a gente achou um mó pico Eles pegou dois peixinhos lá E fritaram os peixes vivos Nossa, eu dei muita risada Aí no final, depois, acho que eu Foi procurar lá a armadilha, não tava Aí os pais deles perguntaram, né? Onde que eles tinham pegado Quem pegou Aí depois, acho que o pai deles foi lá explicar Que tinha pegado e tal Mas aí ele falou, ah, tudo bem Não tem problema não Beleza? Então esse vídeo aí vai a umas partes Dos históricos que eu fiz Por isso que a imagem vai tá de pé Mas eu vou colocar porque eu achei engraçado, beleza? E aí ficou da horinha aí Valeu Já deixa o seu like aí Se inscreva no canal E um feliz natal pra todo mundo aí Que aqui já passou o natal Tá atrasado com o vídeo Beleza? E acompanha o vídeo aí Que tamo junto, hein? Ah, que conversa Que tamo junto, hein? Como você pode jogar o vídeo? Babeta? Chiro Ah, chiro Chiroegeado E aí Pensa Você vai comer? Você vai comer? Você vai comer? Pensa! Ele vai comer mesmo? Ele vai comer o peixe? Ele vai comer, ele quer comer o peixe, ele quer comer o peixe, olha o sapo que ele se pegou, sapo preto, olha o tamanho Cadê o sapo, é sapo, é peixe aface 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 Sim! Devemos! Sim, p Οpa vai prazer! A gente tá gostando A gente tá gostando A gente tá gostando É gostoso O fogo tá muito alto Fáil, eu vou abaixar mais Fáil, eu vou abaixar mais Fáil, um pouco É um pouco A gente vai ver o que é mais forte Fáil, fáil Fáil, fáil Vamos lá. Está, está, está. Gostei, gostei. Kenta, gostei, gostei. Acheiko, quentei. Ela vai virar. Ele vai virar. Se ombro é que ele vai virar. Achei. É, comenta. Comenta. Tá, comenta. É muito bom! Ó! Vamos lá, vamos lá. Achei. É muito bom! Acai. Acai. É, acai, tem? É, é muito legal. É uma coisa que eu estou fazendo. É uma coisa que eu estou fazendo. Não é? É uma coisa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma coisa que eu estou fazendo. o que vocês estão fazendo? O que você está fazendo? A ver, está o seu mar. Com o seu mar. Com o seu mar. O que é? A gente vai fazer. Esse é o meu mar. Vamos ver onde está. Aqui está o meu mar. A gente vai encontrar a gente. Quem está aqui? Por favor, é meu filho. É quem? Sim, eu estou falando. Eu estou falando de quem está. Eu estou falando de quem está? Não, não. Está tudo aí. Meu amor. É o que você já tem com a Milã? Você está muito feliz? Você está muito feliz? Você está muito feliz. O que é isso? Tchau, tchau.